Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos jogar Evil Dead The Game, um desses jogos de multiplayer assimétrico, terror multiplayer assimétrico, né? Em que uma das pessoas é o inimigo, o vilão, e os outros jogam cooperativamente como os humanos. Tem uma série de missões pra fazer no mapa, e o vilão, o monstro, nesse caso aqui, o demônio, fica tentando atrapalhar a vida dos sobreviventes e matar um por um. Acabou de sair o jogo, acabou de liberar ele na Epic, vai ter pra todos os consoles e tudo mais, o link pro jogo tá aí no topo da descrição, certo? E o jogo não me deixa fazer nada até fazer o tutorial, as missões, nada, não me deixa fazer nada até fazer o tutorial. Então, vamos juntos fazer o tutorial de sobrevivente, e aí é o início do jogo pra você aí que quiser conhecer, saber como joga e tudo mais, certo? Bom, escolhe o sobrevivente, líder, guerreiro, caçador ou suporte? Ah, então, e o filme, o jogo é baseado num clássico dos cinemas, né? Aparentemente Evil Dead é um clássico dos cinemas, eu não assisti. Mas se for bom o jogo, talvez quem saiba não assiste. Velho, a gente tem classes pra escolher, né? A gente pode ser o líder, o guerreiro, o caçador ou o suporte. Cara, eu acho que eu vou... Que isso, velho? O cara é um guerreiro... Henry o quê? Henry o vermelho. É, esses malucos que tem umas armonas, esse maluco tem um braço de metal, aqui eles estão armados, né? Então uma besta, rifle, nananã. O suporte também tá armado, esse aqui tem uma pá. E a líder aqui tem... não sei o que ela faz, eu não sei o que faz... Ah, mas ali embaixo meio que tem um resuminho, né? Meio que tem um resuminho. Pô, pode ir pá. Cara, esse maluco aqui, esse Ash Williams tá parecendo... Ah, e é o Ash Williams de cada um dos filmes, né? Então eu vou jogar aqui com esse Ash Williams guerreiro, Uma Noite Alucinante 3. Quando ativada essa técnica, concede a você restauração de vida, redução de medo, aumento de dano causado e redução de dano reduzido. Então dá uma bufada. Ele tem um escudo explosivo. Finalize com força nível 10. Ah, tá, e ele tem as maestrias. Nossa, tem maestrias, velho. Que legal. Tá bom, vamos jogar com esse aqui. Joguei, joguei. Deu três segundinhos. E a gente vai fazer esse tutorial, velho. Eu não gosto muito de tomar susto, tá? Não sou muito... Odeio esse barulho, porque alguma coisa... Alguma coisa desconectou. O que é, eu não sei. O demônio kandariano forçou o seu caminho até nosso mundo. As páginas perdidas do Necronomicon e a adaga kandariana são a única salvação da humanidade. Encontrem as páginas, destruam os sombrios e salvem suas almas. Colete uma parte do mapa em acampamento do Louro Verde. O E salta. Nosso E salta. Basculhe a casa. Vamos lá. Raridades das armas. Comum, raro, épico e lendário. Ah, elas são visivelmente diferentes. Não muito, né? Mas visivelmente diferentes. Aí eu vou, obviamente, com uma arma lendária. Come to Papa. Eu consigo levar essa outra aqui? Ah, mas eu dropo a minha, né? Então vamos só de lendária mesmo. Combate corpo a corpo. Ataque rápido. Ataque pesado no Scrum. E esquivar. Ó. Eu tenho uma barra de energia, alguma coisa? É, o espaço já, pelo jeito, eu não posso sair usando loucamente, não, né? Refrigerante. Usado pra recuperar vida. Tá, então tem os refrigerantinhos pra recuperar vida. Deixa eu ver. Ah, eu acumulo. Ah, eu acumulo os refrigerantes. Melhor ter um botão pra usar. Ah, é o 2 ali, ó. Oh yeah. Tô full life. Beleza. Então a gente tem uma parte aí de lutear, né? Beba o refrigerante pra recuperar parte da sua vida. Já fiz. Amuleto. Não, calma lá. Então aqui tem as armas. Beleza. Sonorização do jogo já é bem boa. Deu pra ver, né? Lá dentro você viu que a voz dele ficou meio, tipo, ecoada. Ative o amuleto pra ganhar proteção S. É, proteção S. Ele absorverá o dano até quebrar. E eu posso acumular o amuleto também. E... Ah, ele é tipo uma armadurinha. Beleza. Um liga a lanterna pra explorar o barraco. Ah, e os itens brilham, velho. Pô, que legal. Da hora, porque normalmente usar lanterna nessas coisas não é muito bom, né? Mas ele, tipo... Se você usa rapidinho, mano. Tem alguma coisa desconectando e conectando no USB. Isso é um pouco desesperador. Mas tudo bem. Depois eu descubro o que é. Dá mó raiva, né? Essas são armas mais fortes, mas são mais difíceis de encontrar as lendárias. O martelo de carne. Ué, mas a minha já é lendária, não é? Mas eu vou pegar o martelo de carne, então. Ah, inclusive a minha machada era a melhor. Caguei. Caguei pro martelo de carne. Lute contra Degits. Ataque rápido, ataque pesado. Lute. Azul ataque e finalização quando o F aparecer. Beleza. Então, quando aparecer eu posso finalizar. O shift ele corre, mas deve ter alguma stamina, alguma coisa. Pô, mas não tá me dando nem a chance de finalizar. Deixa eu dar um ataque pesado pra ver se rola. Ah, agora foi. Oh yeah! Tá bom. Gostei, gostei, gostei. Já gostei. Aí já conversou comigo. Foi logo uma machadada no joelho, filho. Ok. Tá, eu acho que quando é um puro não é facinho, né? O foda deve ser quando vem a horda e tal. Vasculha a casa. Lanterna. Ligue pra explorar o barraco. Uso pra revelar itens escondidos. Tomar cuidado com a lanterna, né? Será que eu acho que o monstro deve ter... Total conhecimento de onde a gente tá, né? Sempre. Mas enfim. O demônio. Combate de longo alcance. Legal, legal. Já gosto também. Revolver ou rifle? Rifle, né, mano? Eu posso pegar. É só uma arma de distância, hein? E como que eu volto pra mim? Ah, tá. Se eu clico, eu vou pra arma. Se eu seguro, ele puxa a mira. Beleza, legal. Ataque pesado, ele volta pra arma. Tá. Então é importante lutear armas. Opa, lanterna pra puxar itens escondidos. Não tem itens escondidos. Beleza. Combate de longo alcance. Tá. E por que que ele já... Tá. Tem alguma coisa na tela. Tem algum USB. Tá me dando desespero isso. Chá, desculpa, viu? Acontece. Não é vocês, não. Sou eu. Dirigir veículos. Entre no veículo e diga-se pelo como é mais rápido e atropelar inimigos. Se é outro sobrevivente verde de diga-se, você pode entrar como um passageiro. Tá bom. Entrar no veículo. Oi! 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 Isso é legal. Ah, mas é só, tipo assim, de um ponto a outro, né? Pra não ter que atravessar correndo. Ah, mas e aí? Acho que eu bati o carro aqui. Deixa eu ver se tem um mapa. Ah, tem um mapa, ó. Tipo, eu acho que eu poderia ter vindo andando. Ah, é porque... Ah, caraca. Os caras meteram logo uma barreira mesmo. Colete todas as partes do mapa. Tá. Por quê? Ah, as caixas de suprimentos aqui, ó. De acordo com a raridade, ó. Vamos ver. Ai, caralho. Nossa, o moleque, o server é muito forte, mano. E aqui tem uma pistolinha, mano, irada. Uma pistola lendária. Além do que, eu achei molotov também, hein. Motolovs. Fiz aqui. Ah, é da hora, da hora. Tá. Tem bastante equipamento pro sobreviventes, hein. Coitado do demônio nesse jogo. Parte do mapa aqui, ó. Mais uma parte do mapa. Terrosa. Aprimorar atributos do personagem pelo resto da partida. Hum. Hum, as garrafas rosas eu melhoro. Não, pô. Esse meu personagem aqui, que ela... Ah, e aí ele tem, tipo, muito mais potencial de corpo a corpo do que de qualquer outra coisa, né. Tem mais que ter rosa aqui, ó. Legal, legal. Tá. Então tem que pegar as paradas rosas pra melhorar o boneco. Tá bom. Você tem a última parte do mapa, revelando a localização das páginas perdidas do Necronomicon e o Kandarian Dagger. Eles são a clave para o seu sucesso. Ah, saquei. Então, quando a gente pega as três partes do mapa, ele revela a página escondida. Deixa eu ver, ó. A página perdida, ó. Tutorial Limit. Ai. E aí ele dá a caixa de suprimento, ó. Tá. E aí eu consegui as páginas, coletei as páginas. Agora eu coleto a Dagger Kandarian, né. Caralho, eu tô um pouco rasgado, né, mano. Ainda bem. Tá bom. A Dagger Kandarian, né. Beleza. Tá bom. Eu tô com medo. Procure fontes de luz como fogueiras pra reduzir o nível de medo. Fósforo, colete pra acender fogueiras. Ai, caraca, eu tô com muito medo, velho. Coletei fósforos. Nossa, quando a gente tá com medo... Nossa, então precisa subir aquele negócio de medo rápido, hein, mano. Tá bom. Aí eu acendi a fogueira e o medo tá passando, ó. Legal, tá. Mas será que fica sempre ou será que, tipo, tem a ver com alguma coisa que acontece no jogo? Isso aí não ficou muito claro, né. Caraca! Ah, e aí eu tenho... Ai! Eu posso atirar no sombrio? Não, tem que ser só a adaga. O único jeito de destruir os sombrios é a adaga, mano. Caraca, velho, que loucura! Mas foi. Só que a gente apanha bem, mano. Talvez tenha algum jeito de esquivar, sei lá, mas... Ah, agora eu tenho que defender o livro. Eu tenho que proteger o livro dos... Sai, velho! Sai! Eu derrotei as forças do mal. Tá bom. Mano, é tenso, velho. É muita coisa pra fazer. Cara, e no final você tem que meio que sobreviver. Nossa, e tem alguns momentos de sobreviver de waves, né. Mas tudo bem. E agora vamos fazer o tutorial de demônio kandariano, né. Vamos fazer a confusão completa. Legal o jogo, né. É divertido. Eita, tá. E tem que escolher se eu quero ser... Lorde da Guerra, Marioneta ou Necromante. E também tem níveis de Master... Caraca! Logo os Guerreiro Medieval, filho. Bom, eu vou te falar. O que me dá mais medinho, o que me deixa mais, mais, mais... Mais fora da minha área aí são os... São os... Os Lordes de Guerra. Tá? Eu vou jogar com esse Lorde de Guerra aqui. E aí como é que é? Ah, tá. E cada um deles tem um processo diferente aí. Eu vou te dar a Tite de Elite. É o que mais me dá medinho, assim. Eu confesso pra vocês que é um negócio que se eu visse eu ia ficar meio em choque. Na vida real mesmo, tá ligado? Mas então vai ser ele mesmo. Aqui eu peguei o Lorde de Guerra. Tem uma técnica que gera uma aura ao redor do jogador demônio por um tempo. Aumenta a força das unidades malignas. Tá bom. Vamos tentar entender mais ou menos como é. Fomos acordados de nosso sono profundo. Um grupo de seres vivos está procurando as páginas perdidas do Necronomicon para nos banir do seu mundo. Precisamos impedi-los um por um. Impece os sobreviventes de coletar as páginas perdidas do Necronomicon. Tá bom. Se os sobreviventes consertarem o livro, o demônio será banido do mundo dos vivos. Destrua o livro. É isso? Se os sobreviventes consertarem o livro, o demônio será banido do mundo dos vivos. Tá bom. Você é invisível e mais rápido em sua forma espiritual. Caralho, tá. Eu saio quebrando os bagulhos. Energia infernal. Você possui vários métodos de embraquecer e destruir os sobreviventes. Para usar essas ações, você precisará de energia infernal. Colete orbes ao redor do mapa para encher sua barra de energia infernal. Tá bom. É só passar que eu coleto? Parece que sim. Ou será que eu tenho que... Eu tenho que literalmente coletar, né? É meio que passar em cima mesmo. Bem pertinho. Não precisa ser necessariamente em cima, mas eu tenho que ir bem perto. Ah, tô com o máximo, aliás. De 160. Tá bom. Possessão. Você pode possuir deadites ou sobreviventes, caso tenha acumulado energia infernal suficiente. Caralho. Caso falte energia infernal para realizar uma possessão, colete mais orbes infernais. Possuir ou finalizar. Caralho. Dá um pouco de medo, velho. Tá. Segure F para retornar à sua forma. Tá bom. Tá. Armar portal. Como um demônio, uma de suas técnicas mais importantes é o uso de portais para invocar seus lacaios. O poder e número dessas unidades malignas depende dos aprimoramentos que você escolheu em uma partida. Segure F para retornar à sua forma espiritual. Os portais só podem ser armados nessa forma. Armar portal. Um mais clique. Um mais clique direito. Portal de elite. E armar direito de portal... Ah, tá. Eu tenho um portal básico e eu tenho um portal... Mas eu queria armar o portal. Eu não queria... Caraca, tá. O meu bicho tem algumas habilidades aqui. Beleza. Calma que eu tô sem. Eu queria fazer o portal de criaturas ali. Deixa eu ver assim. Quanto custa? Eu não sei ver os custos ainda. Ok, ok. Deixa eu armar. Deixa eu armar o meu portal mais top. Ah, eu não posso ter um cooldown, ó. Tá. Entendi. Deixa eu passar o cooldown. Eita. Ai, eu posso logo ser um grandão, filhão. Caraca, moleque. Eu tô com um pouco de medo. Confesso pra vocês. Eu sou um monstro e eu tô com medo. Eu tô mesmo, velho. Caraca, você tá maluco. Credo, velho. Que climão esquisito. Vambora. Possuir um veículo. Posso possuir veículo pra atropelar sobreviventes ou movimentar-se mais rápido pelo mapa. Se eu possuir um veículo que está sendo usado por um sobrevivente, ele será forçado pra fora. Ai, mano. Muito bom, velho. Pô, eu tô atropelando meus próprios monstrinhos amigos? Aí não. Tá bom. Eu vou lá. Possuir uma árvore maligna. Alguns objetos podem ser possuídos. Cada um deles possui técnicas e armadilhas únicas. Saber quando ativá-los pode ser a chave pra derrotar os sobreviventes. Eu preciso de dez... Negocinho. Deixa eu possuir aqui. Dá logo pra eu meter o tapão, velho. Nos... Armadilhas nas caixas de suprimentos. Você pode armar dois tipos de armadilha em caixas. Uma armadilha de mão do Ash que assusta e causa dano aos sobreviventes. Ou uma armadilha de mini Ashs que assusta os sobreviventes e rouba seus itens. Cara, que da hora. Calma. Eu quero ser só monstro. Será que eu posso ser só monstro? Como é que eu faço isso aqui? Mão do Ash e mini Ashs. Eu vou fazer a mão do Ash que ela é mais legal. Tá. Beleza. A gente também pode colocar armadilhas no que os caras pegam. Portais de proximidade podem ser posicionados em qualquer lugar do mapa, enquanto armadilhas de sul só podem ser posicionadas em lugares predeterminados. Quando o sobrevivente pisar em uma dessas áreas, unidades malignas aparecerão. E aí seria tipo eu fazer isso aqui, né? Só custa 150. Caraca, peraí. Deixa eu... Deixa eu coletar um pouquinho. Tá. E aí se o cara chegar aqui perto, vai pular uns demônios na cabeça dele. Gostei. Ou os deadets. Árvore maligna. Você pode usar objetos arredores como armadilhas ou até possuí-los. Sobreviventes... Tá. Beleza. Aqui eu já entendi. Aprimorar técnicas. O nível de ameaça é aumentado por uma variedade de ações, como possessão, coletar orbes impernais, fazer sobreviventes caírem em armadilhas, causar dano aos sobreviventes, posicionar portais ou armadilhas de susto e invocar chefes. Tá. Quanto maior o seu nível de ameaça, mais rápido você aumenta o nível de medo de sobreviventes. Quando o nível de medo de eles estiver alto, você poderá usar técnicas mais poderosas. Abra o menu de aprimoramentos. Energia infernal, possessão, portal básico, portal de elite. E aí tem redução de custo, redução de tempo, dano e vida de unidade. Chefe, redução de medo necessário para detectar. Ah, o medo me ajuda a detectar, pelo jeito. E os ruídos também. E armadilhas. Tá, eu vou aumentar o... Ah não, vou aumentar o limite de energia infernal, porque manter muito é bom. Também vou aumentar o nível do meu chefe, o portal de elite e o portal básico. Tá. Avanço demoníaco. Pode usar para deixar os sobreviventes paralisados de medo. O avanço afeta qualquer sobrevivente que for acertado. Tem um tornado também, ó. Fica engraçado porque, tipo... Eu apertei para usar, mas meio que não usa, tá ligado? Mas tudo bem. Invocar o chefe. Dois mais um, invocar chefe. E aí é... Beleza. Um, dois e três. Aí ele tem, ó. Tapa. Socão. Barrigada. Peidorreiro. E agarrão. Fechou. Opa, aí ele falou aqui do necronômico, eu não li. Somente uma coisa tem o poder suficiente para nos banir do mundo dos vivos. O livro dos mortos. Assuma a forma física e destrua ele. Tá. Me aproximei aqui do necronômico. Nossa, mano. Mas eu sou muito forte, velho. O necronômico foi destruído. Tá. Da hora, da hora, da hora. Gostei, gostei. Legal, legal. Ah, jogar de monstro é legal, mas eu tenho medo de jogar de monstro. Será que eu tenho mais medo de ser um monstro ou de ser perseguido pelo monstro? Descobriremos em breve, senhoras e senhores. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal para muito mais conteúdo. E o link para comprar o jogo, caso você vá comprar na Epic, está no topo da descrição. Tem meu link de afiliado, usando o código OPATIF também. Eu estou usando bastante esse negócio da Epic, né? Os jogos de lá. Por causa de um projetinho, né? Eu quero produzir mais jogos variados. Sempre gostei de produzir. A Epic tem esse esquema de afiliado que é bem legal, né? Então vamos ver. Vou testar por um meizinho aí, tá bom? Então se você puder me ajudar, vai ser muito legal. Porque quanto mais isso rola, mais jogos diferentes eu posso trazer. O link vai estar aí no topo da descrição, fechou? É isso. Muito obrigado pelo carinho. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. E tchau.